É hoje hein, é hoje hein Esses são os DJs, Mateus MPC e Henrique Luiz Aquele brotar foi trajadão, tudo de peça da John John Não dando confiança não, nem pra mina do bundão Querem assuntos, essas safadas, elas falam que o bonde é cheio de marra Bebê, quem tem lá é puta, a tropa da favela só para na postura Os amigos que tão de glock rajada, os amigos que tão de furalata Os amigos que tão de glock rajada, sarra, 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 vai sarra, nós safada Vai sarra, 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 vai sarra, nós safada Vai sarra, nós safada Vai sarra, nós safada Vai sarra, nós safada É hoje hein, é hoje hein Esses são os DJs, Mateus MPC e Henrique Luiz Ele brotar foi trajadão, tudo de peça da John John Não dando confiança não, nem pra mina do bundão Querem assuntos, essas safadas, elas falam que o bonde é cheio de marra Bebê, quem tem lá é puta, a tropa da favela só para na postura Os amigos que tão de glock rajada, os amigos que tão de furalata Os amigos que tão de glock rajada, sarra, 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 vai sarra, nós safada Sarra, 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 vai sarra, nós safada Vai sarra, nós safada Vai sarra, nós safada Vai sarra, nós sabra Vai sarra, nós safra Vai sarra, nós safada Obrigado.